Bom dia ainda, né? Vamos iniciar um almoço aqui e aí vamos fazer uma torta de legumes. Eu vou usar um tomate picado, dois dentinhos de alho, meia cebola, um escondimento ali, uma abobrinha pequena, aqui tem três cenouras bem pequenas, tá? Mas se você tiver cenoura grande, você usa duas, fica à vontade aí. E é isso, gente. Vamos fazer essa torta de legumes aqui. E a base da massa, gente, não vai ser trigo, vai ser arroz. Meu arroz está de molho aqui desde ontem. E aí eu vou escorrer essa água, tem uma caneca e meia que dá 300 gramas de arroz aqui. E vou colocar todos os outros ingredientes de uma torta salgada, que é ovo, leite, fermento e óleo. Aqui dando uma refogada no alho e na cebola, agora eu vou colocar o tomate. Já coloquei o tomate, a abobrinha e a cenoura. Aqui tem açafrão, colorau, orégano, pimenta-do-reino e salsa desigratada. Falta colocar o sal aqui comigo. Vou deixar uma mexida, pôr um pouquinho de água e tampar e vou preparar a massa. Para a massa eu vou usar três ovos, uma xícara de café de óleo, vou colocar uma e meia dessa daqui. O arroz eu tirei aquela água, escorri e dei uma lavadinha para tirar aquele amido do arroz. Um tanto assim de sal, um copo de 200 ml de leite, duas colheres bem generosas aqui de amido de milho. Olha como ficou. Fica bem cremoso com o amido de milho. E agora o fermento eu vou dar uma leve batida aqui, que é uma colher de sopa. E aqui estão os legumes. Só dá, deixa aqui uns sete minutinhos, dando uma pré-cozida aqui e já apaga o fogo. Pessoal, eu vou colocar três fatias de presunto picadinho também. Eu vou usar essa forma e vou untar com margarina, tá? Você vai despejar metade dessa massa, o recheio e o restante da massa. Olha que massa consistente que fica, ó. E aqui não tem nada de trigo, ó. É só o arroz e o amido de milho. O segredo é deixar o arroz de molho de um dia para o outro. Tá tudo triturado, ó. Coloquei o recheio, agora eu vou pôr o restante da massa. Salpitei um pouquinho de orégano aí. O forno já tá pré-aquecido, 180 graus e até ficar assado. Vai depender de cada forno aí. E assim ficou pronta, pessoal. Agora vamos cortar ela para ver como ficou. Vai parecer na terra do Nordeste aqui, né? Tudo rachado. Mas torta de arroz é assim mesmo. Olha como a massa fica bem fofinha, gente, ó. Tá vendo? Olha a delícia. E é isso hoje. Espero que gostaram. Se gostaram, deixa um like, um dislike. Se inscreve no meu canal, que é a Luzia Sertori com vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. A receitinha eu vou deixar na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau.